Olá! Estamos de volta! Mais um vídeo Dokken Battle aqui no canal. Então, hoje eu decidi fazer o Extremes e Battle do Zamasu, mas vou-vos mostrar o que é só o último nível e pensei porque não é, informar-vos do personagem, dizer como é que ele é, se ele é útil, como usá-lo, talvez, tipo, poucas dicas, mas isto é principalmente mais para pessoas que se calhar começaram a jogar agora ou se calhar ainda não entendem muito do jogo porque o inglês não é o forte deles, então, este vídeo está aí para vos ajudar, espero que seja de ajuda, sério, tipo, a maior parte deste vídeo é mesmo para vos ajudar, então é só mesmo por isso e por, não sei, tipo, partilhar com vocês a minha experiência com este jogo e porque eu adoro este jogo e este Zamasu é uma loucura, este Zamasu até que melhorou bastante, é bem bom, ficou bem bonzinho, digamos, ficou bonzinho. Ok, então, para este Extremes e Battle eu já estou no nível 30, o qual é o máximo requerido para poder melhorar o personagem e no nível 30 isto fica bastante difícil, à medida que avanças, claro, tipo, ao começo é bem fácil e tudo mais e este Zamasu tem uma categoria, requer uma categoria para o derrotar que não é mesmo grande coisa, o qual é o Worthy Rivals, o qual podemos ver aqui, está aqui indicado, Worthy Rivals, o qual é rivais dignos e o líder, há dois líderes dessa categoria, o qual são muito tipo, tipo, muita gente se calhar ainda não os tem, que é o Vegetta Tech Nuker, que ganhou a Dokken Awakening não há muito tempo, ele virou o líder dessa categoria e o Pico, o novo Pico ou o Satã, são os líderes dessa categoria e, bom, então os dois, são estes dois primeiros, exatamente, os dois primeiros que aqui estão, esse Vegetta e esse Pico aqui, os dois são líderes dessa categoria, então é recomendável teres um dos dois como líder e sim, eu sei, o Zamasu é verde, o inimigo é de cor verde, então o ideal seria usar os roxos, mas a categoria é mais importante, porque a categoria importa muito então, neste caso, nós vamos para o Pico como líder amigo e esta é a equipe que eu tenho agora, vou-vos explicar, Pico, porque é líder da categoria o Vegetta roxo, porque está na categoria e é roxo, isto é um, tipo, tens que ter isto ele vai ajudar muito, já para não falar que a passiva dele faz com que os inimigos extremos tenham um ataque de vez em menos 20%, então ele é muito necessário nesta equipe LR do Vegetta, porque é uma LR e é muito bom e está dentro da categoria agora, quem não tem este LR, é óbvio que vai ter que optar por outras coisas, né, tipo, ter um LR facilita muito ou joga pedras no novo Vegetta, vê se o consegues, que pode ser que o consigas e então aí usas ele aqui depois temos este, este é free to play, toda a gente pode conseguir esta carta, assim, tal e qual, arco-íris com extremo, tudo, isto é free to play está em eventos, podes conseguir formar a carta, formar o super ataque e consegues tê-la assim exatamente e esta carta é muito boa, já que aumenta a defesa cada vez que ataca, não, ataque e defesa cada vez que ataca o qual faz que seja boa, quanto mais turnos passem e já de por si, ela aguenta bastante, é muito boa e está dentro da categoria, então isso faz com que seja muito útil Android 17 é muito bom, MVP, tipo, dá muita defesa e está dentro da categoria, então tu queres ter este gajo na tua equipe a ajudar todo mundo e depois temos aqui o Vegetta que transforma o qual aumenta a defesa também, vai transformando, vai ficando mais forte e está dentro da categoria, então eu pensei que este seria isto foi o melhor que eu consegui dentro da categoria, já que eu vou vos mostrar literalmente, quando eu ponho aqui a categoria World of Arrivals, onde é que está? agora não consigo encontrar a categoria ok, aqui ah, é porque colocaram duas categorias novas, então mudou de sítio isto é a categoria, isto é o que eu tenho nestes personagens e, tipo, aqui para baixo tu não vais querer usar muita coisa, talvez este Vegetta possa ser bom aumenta a defesa infinito e é roxo, e está dentro da categoria, obviamente, então este Vegetta pode ser bastante bom se o tens este era Android 17, também, é roxo e também pode ser bastante bom ele funciona com conseguir esferas, é tipo Nuker, então por que não? e tens chance de bloquear o super ataque do inimigo por dois turnos então, pode ser bem útil também, este Android 17 mas, à parte assim, destes dois eu diria que não há, assim, muito mais nada a não ser, este Vegetta também é muito bom se o tiveres melhorado, eu não o tenho então, por isso que não o estou a usar tipo, não tenho nem esferas nele ainda, nem nada porque os meus recursos não são, assim, tantos tenho demasiados personagens, é verdade e, à parte destes, assim, que são categoria roxos os que eu indiquei antes, que, basicamente, é do melhor que há aqui em cima do que tu possas escolher aqui em cima então, eu vou fazer aqui, outra vez a equipe vamos pôr o Piclo, vamos pôr o Vegetta, aquele porque é roxo é muito bom LR, porque, simplesmente, ótimo este, porque, ótimo Android, porque dá muita defesa para a equipe e também é muito bom e, vamos pôr o Vegetta que transforma aí está, pronto então, é assim que eu fiz esta equipe e, vamos lá fazer aqui o nível 30 aqui, num momento e vou-vos mostrar se eu consigo ou não derrotar este nível 30, claro porque, nem sei, né, tipo, não o fiz então, não sei se vou ser capaz, mas, por agora, esta equipa aguentou muito mas, muito bem ora, graças ao Piclo, podemos ver que ele não vai fazer super ataques então, estamos, tipo, estamos descansados estamos bastante bem e o Piclo tem muita defesa e, nós queremos o Android o 17, ele está como suporte mas, é que eu gosto que ele volte sempre porque ele dá sempre depois de mais defesa a toda a gente então, nós vamos, vamos usar assim vamos pôr o Piclo à frente aguentar estes ataques o 17 e o Vegeta aguenta bem ali no fim mesmo dois ataques normais depois de aumentar a defesa dele estamos a salvo não há problema nenhum hum, cheira a comida estou com fome a hora do almoço está a chegar estou a gravar isto antes do meu almoço então, a fome já está a apertar não sei vocês tipo, digam-me em que momento é que vocês estão a ver este vídeo se foi antes ou depois de comer e, não, o que é que comeram? eu adoro falar de comida isso é outra coisa se não fizesse um canal de Dragon Ball e Pokémon eu falava de comida poderia ser uma opção mas, não, prefiro jogar isto e falar de comida nisto acho que é melhor, não é? tipo, fazer um mix juntamos tudo que é bom meu Deus, eu me sinto demasiado de eu falar de comida não posso? ok agora aqui temos ele não vai fazer super ataque outra vez ok, estamos com um pouquinho de sorte eu acho que aqui neste caso por exemplo, o LR apesar de ser bom eu não quero que ele apareça tantas vezes mas, ele é o único que faz o link entre os dois então, vamos mesmo deixá-lo vamos ter que o deixar vai ser assim e não temos esferas para ele ele não vai fazer super o qual não é muito bom mas, então pelo menos estes vão fazer super então mais defesa da próxima vez que eles voltarem e mesmo para aguentar aquele último ataque vai ser bom este Piclo é um monstro Piclo, sinceramente na altura que ele saiu era completamente inútil jogar para ele mas eu tive aquela sorte de ah, 5 pedras diárias e ganhei literalmente então fui tipo ok, já que eu consegui bora então até que tive essa grande sorte mas agora por exemplo tendo já um desafio como por exemplo este eu acho que aqui ele é muito necessário se tu não tens o Piclo para isto já vai ser bastante complicado então por isso que eu estava a dizer antes é tipo tens algumas poucas alternativas ali tipo se usares os outros vegetais roxos e assim numa equipe roxa por exemplo podes usar o Godgeta de líder fazes a equipe roxa mas depois metes aqueles vegetais aquele Android 17 roxo também tipo podes mais ou menos conseguir um mix de equipe roxa com alguns dentro da categoria e talvez até sejas capaz mas vais ter uma dificuldade maior vais ter que estar mesmo muito muito atento e agora aqui uh ele vai fazer super ali eu não sei se este objeto é o ideal apesar de ter o o nerf e de ter a cor sabes o que mais? vamos testar para o vídeo eu vou vos mostrar a ver quanto é que este objeto aguenta assim humm o piccolo podes ficar com esta verde e tu 17 fica com esta vermelha que temos que poupar as esferas para o seguinte turno para as outras cartas que aparecem ok oh o objeto fez um Dodge ok e outro Dodge que é isso louco este gajo fez Dodges assim do nada ok e eu a pensar que ele ia receber o ataque então eu queria ver quanto é que ele aguentava mas ok dois Dodges assim isso foi pura muito pura sorte que eu tive agora o qual eu nem queria tipo eu nem precisava disso mas está bom ok se tu queres fazer Dodge faz Dodge não me importa eu aceito qualquer Dodge ah e deixem-me nos comentários abaixo porque eu quero saber eu gosto de falar com vocês parece que não mas é que eu gosto de falar com vocês por isso que eu olho muito para a câmera e falo muito tipo deixem-me nos comentários que equipe é que vocês usaram para derrotar este desafio nível 30 ok não tipo ou se não chegaram no 30 digam-me qual é que é o vosso nível atual e qual é a equipe que estão a usar e se quiserem eu nos comentários ajude-vos a formar equipe para vocês conseguirem derrotar este evento isso é outra coisa que eu gosto de fazer eu gosto de ir nos comentários falar com vocês e ajudar-vos ora bem continuando oh wow temos aqui o Piccolo e o Vigeno wow temos ambos bora tá tá esta equipe está brutal ok esta equipe vai rebentar com este gajo tipo no one can stop me now final shine attack ah isso está brutal adoro eu fiz a voz já que não temos o áudio do jogo quase sim não tenho o áudio do jogo porque eu ainda não descobri uma boa maneira de gravar o meu telemóvel neste jogo tipo algum dia vou ter uma maneira de ter mesmo a qualidade perfeita sem lag e com áudio direto do jogo será que ele vai conseguir acabar com ele será que ele vai conseguir acabar com ele seria épico o Piccolo agora acabar com ele com este super ataque olha aqui está boom light grenade bom brutal ah quase por um pouquinho por um pouquinho que não o matou mas pronto não vai mal não vai mal muito bom dan ali mesmo o Piccolo apareceu ali mesmo no fim brutal nada mal pois conseguimos como podem ver nível 30 completado categoria wordy arrivals a sério categoria importa mais que a cor tipo desde que não tenhas uma cor em desvantagem a cor em desvantagem mesmo dentro da categoria não é muito bom tipo se usares neste caso seria azuis não fica longe dos azuis é o que tu tens que evitar primeiramente é os azuis depois evitares qualquer outra cor é tipo se puderes não usares outras cores agora se estás dentro da categoria então não importa podes usar outras cores que eles vão funcionar na mesma se forem personagens bons e principalmente traz personagens defensivos e eles vão conseguir aguentar este evento ora vou-vos mostrar aqui eu a melhorar o Zamasu né já que o vídeo é sobre o Zamasu vou-vos mostrar aqui a última melhora dele meu deus isso é um bilhão ou um milhão eu nem sei quanto é que é nem vi quantos anos aquilo tinha mas pronto vamos treiná-lo e não eu não vou-lhe dar estes últimos 3 porque eu não uso assim tanto estes a máximo para mim pode ficar 10 de 15 se vocês o tiverem melhor ou gostam muito dele então chega no 15 de 15 que é o recomendável eu vou deixá-lo assim 10 de 15 nível 140 melhorado ao máximo e aqui podemos ver todos os detalhes deste personagem ele agora é um Extreme Class Key mais 3 dá 3 de ki aos extremos e 100% de vida, ataque e defesa como líder o qual é bem bom o super ataque dele se tiveres ele no 15 de 15 ele fica True Test of a God Extreme e o que ele faz é causa imenso dano ao inimigo baixa a defesa em um 50% durante 3 turnos e aumenta o ataque dos aliados extremos em 30% por um turno não é como eu posso fazer agora mesmo como podem ver a descrição é muito mais curta porque não está 15 de 15 se ele tiver 15 de 15 no super ataque ele vai ganhar estes estes bônus adicionais depois a passiva dele como podem ver aqui também ele é inimigos de super tem ataque e defesa menos 20% então este gajo para eventos de super vai ser muito bom já que ele está a nerfar todos os inimigos de super ataque mais 7 de 40% e aliados super vão ter menos 10% de ataque então é claro que tu não queres ter este gajo numa equipe de super tu queres ter ele idealmente numa equipe extrema e depois categoria realm dos deuses extremos aliados ganham mais 50% de defesa isso é muito bom e muito importante porque a equipe realm dos deuses com os amassos vai ficar brutal e aí chegamos no último toque do tema que eu queria dar para vocês é a dica de uma equipe a qual tipo não está terminada porque me falta um personagem falta um personagem aqui sem o Vegito ele está mal mas foi o melhor que eu encontrei mas o Vegito não é o ideal para esta equipe repito este seria o ideal de equipe para ele vocês terem este Zamasu como líder o Zamasu que transforma ele é o líder da categoria realm of gods o qual é a categoria ideal para o extremo do novo Zamasu ele seria o líder vocês teriam o Zamasu aqui extremo a dar defesa a todos e muito bom iriam ter o LR Rosé Zamasu que linka muito bem com todos ou faz link muito bom com o Zamasu temos aqui o Rosé transforma também é muito bom destaca a defesa então brutal e temos o Rosé antigo vermelho mas que ainda é muito bom já que ele aumenta a defesa e dá aqui a todos os seus aliados então isto é uma equipe poderosa isto é de perigo mas o Vegito como eu estava a dizer eu pus-o aqui porque eu não tinha outra coisa então é tipo para links o Vegito é muito bom o Vegito dá bastantes links e ele não precisa assim tanto de ataque ele está aqui porque já é um monstro e porque tem counters brutais como extremo então pode usá-lo sim pode usá-lo nesta equipe mas o ideal mesmo é isto já seria se vocês que tenham mesmo muitos LRs era usarem no último slot este personagem aqui usarem o Goku Black e Zamasu já que como é uma carta diferente vocês poderiam unir aqui a equipe e iria funcionar perfeitamente ia ser ótimo e vocês iriam ter a equipe perfeita de Realm of Gods Goku Black Zamasu tipo só assim e vocês iriam destruir eventos com esta equipe eu posso garantir vocês iriam ser uma equipe muito boa já que de links ia ser perfeita e o tema é Zamasu então é tipo só deuses humanos esta é a tua equipe então não sei acho que foi engraçado planear esta equipe e dar a dica aqui para vocês é uma equipe interessante eu gostaria de poder usar só falta-me um personagem tenho ali o Vegito mas um personagem diferente e seria perfeita se eu conseguir algum dia outra vez aquele LR eu vou eu vou assegurar-me de deixá-lo só em UR só para poder usá-lo nesta equipe já que eu acho que seria bastante interessante isso é tudo para este vídeo espero que tenham gostado espero que sirva de ajuda se tiverem perguntas necessitam de ajuda com a equipe qualquer coisa comentários abaixo e digam-me o que é que vocês acharam deste vídeo se querem ver mais vídeos assim e se gostaram vocês já sabem o principal deem like like aí no vídeo que isso ajuda e subscrevam-se para mais Dalken Battle e vejo-vos todos no próximo vídeo e até lá fiquem todos bem tchau tchau